O litoral de Montenegro é especial. Nós temos uma mini balneário Camboriú em Montenegro, chama Budva. Budva é uma baía com muitas construções modernas, com muitos resorts. Por sinal, quase não tem hotel, a maioria é resort, né? Sim, são resorts, são bem sintuosos, os preços são bem mais caros, os restaurantes também, os pratos são maravilhosos, comida elaborada, pratos... Comida mediterrânea que chama, né? Comida mediterrânea. Saladas quentes, eles conseguem refogar a carne com alface e ficar uma delícia, né? Nós provamos algumas coisas assim, né? É um litoral muito interessante, é muito promissor. Aliás, Montenegro está para entrar no euro, né? Está trabalhando para fazer parte da comunidade europeia, é isso? Sim, e as águas claras da região, né? E o clima mesmo, que deixa o local maravilhoso. E é uma cidade com sotaque russo, tem muito russo, né? Não é só uma cidade, acho que o Montenegro inteiro, todos os países da antiga Iugoslávia, o idioma é descendente do russo. Sérvio, bósnio, montenegrino, é tudo descendente do russo. Se fala muito mais russo lá do que inglês, né? Em alguns lugares, os hotéis grandes, os resorts não, mas se você vai buscar uma hospedagem nessas casas tipo Airbnb, que não é esse o site que tem lá, mas através do booking.com é possível alugar, né? E aí eles só falam russo. Só falam russo ou montenegrino ou sérvio, que é tudo muito parecido, só mudam algumas internações e algumas sílabas. Mas na realidade, inglês mesmo, no dia a dia, quase nada. Somente nos grandes hotéis e nos restaurantes mais elaborados. E dirigimos bastante por lá, né? Tentando se entender no idioma, mas as placas são acessíveis, né? Sim, não, é bem tranquilo. Tendo um pouco de noção, a coisa fica bem fácil. Desde que não esteja nevando também, né? Porque nos arredores, mesmo no outono, neva. Mas isso é coisa pra outra matéria, porque nós fizemos muitas estradas. Nós nos dirigimos de Podigórica até Budiva, depois até Barra, depois até Cotor. E todo esse trajeto foi documentado. E nós vamos passar pra todo o programa animal, numa expedição pelo mundo, bem diferente. Começa agora, vamos lá.